Tati, nutrição, alimentação, dieta, comida, da pessoa mais simples ao maior cientista, existem coisas que ele compreende claramente. Sem comida, eu morro. O que eu coloco dentro do meu corpo, o meu corpo vai aproveitar, rejeitar ou estocar. As pessoas sabem o que é uma comida saudável, as pessoas sabem o que é uma comida ruim. O que as pessoas não sabem é, o que eu coloco dentro do meu prato. Quando eu acordo pela manhã, Renato, eu sei que fruta é saudável, eu sei que aveia é saudável, eu assisto você todos os dias. Eu sei que aquele pãozinho na chapa não deve ser das melhores coisas, mas eu não sei o que eu coloco no prato, como, quando, aonde. Eu chego no prato lá, será que arroz e feijão vai me engordar? Será que eu corto feijão? Eu não vejo os atletas comendo feijão? Será que o problema é feijão? Então eu vou cortar o feijão também. Mas o Renato esses dias falou pra mim que o feijão é bom. Então será que o arroz e feijão? Então eu vou cortar os dois, vai. Preciso emagrecer rápido, então eu vou colocar só frango e salada. É muito difícil. Nutrição vai muito além do que as pessoas imaginam. E se você ficar no superficial, você não consegue resultados rápidos. Tudo bem, você consegue emagrecer, para de comer. Mas qual vai ser o resultado no seu físico? O quanto isso é sustentável? Por quanto tempo você será capaz de fazer isso? E como é que ficará o teu aspecto estético e a tua saúde? Existem pessoas que quando gordinhos, eram mais bonitos do que quando magro. Já aconteceu isso? Já aconteceu coisa, já aconteceu comigo. Lá atrás, quando eu era garoto, infelizmente não tinha instrução, e eu quis emagrecer de forma intuitiva. Parei de comer. As pessoas olhavam para mim e falaram, Renato, na boa, você era mais bonito, gordinho. Porque eu fiquei com aspecto de doente. E aí eu vejo algumas pessoas emagrecendo, rosto lindo. Falei, pô, fui atrás, entendi, estudei. E hoje, eu tenho uma base para isso. E a Tati tem uma base para isso. Tati, macronutriente, carboidrato, proteína, gordura, o que está dentro do prato. Passa para a galera, o que é isso? É o que eu quero ensinar para vocês, vamos lá. Então, toda vez que eu perguntava para os meus pacientes, que eu atendi durante muitos anos, você sabe o que tem dentro do seu prato? É claro que eu sei, Tati. Hoje eu comi arroz, eu comi feijão, eu comi carne, eu comi vegetais e legumes. Para que você tenha sucesso na sua dieta, você precisa entender o que tem dentro do alimento. Então, dentro dos alimentos, eles contêm macro e micronutrientes. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês quais são, desde o início, a da base da nutrição, o que são os macros e os micronutrientes. Dentro dos macronutrientes, nós temos os carboidratos. O que são os carboidratos? Eles nos fornecem energia primária. Sabe aquela disposição durante o dia ou para treinar? Então, é muito importante que você tenha na sua alimentação os carboidratos. Tá bom, Tati. Mas onde eu encontro os alimentos fontes de carboidrato? Massas, pães, frutas. Aí nós temos também as proteínas. As proteínas servem para a construção muscular, mas não só para você ganhar músculo, para você manter músculo, que isso é muito importante. Principalmente quando você passa dos 40 anos, que você vai tendo uma perda de massa magra significativa. E para a formação de tecidos? Dentro das proteínas, nós temos as proteínas animais e as proteínas vegetais. Das proteínas animais, nós temos a carne, o peixe, o frango, o leite, o whey protein, os derivados do leite. E nós temos a proteína vegetal. Nós temos a soja, o whey de ervilha ou o whey de arroz, as leguminosas, quinoa, grão de bico, oleaginosas. O que você precisa ficar um pouco atento, se você for vegetariano, que a maioria dessas proteínas vem com um aumento de carboidrato. Então, se você está em uma dieta mais restrita, opte pelas proteínas mais isoladas, como a proteína da soja, a proteína da ervilha, como o whey protein. E nós temos as gorduras, que servem tanto para a manutenção dos nossos hormônios, para a produção de vitaminas lipossolúveis e para o nosso sistema imunológico. As gorduras são encontradas como no ovo, a gema do ovo, no azeite, na manteiga, nos óleos e a gordura intrínseca dentro dos próprios alimentos. Como a carne tem gordura também, como o ovo tem a gema que tem gordura, o salmão, os peixes que também contêm gordura. E nós temos as fibras. As fibras, elas não nos fornecem energia, mas elas dão muita saciedade. E elas nos ajudam muito na nossa parte intestinal. Hoje, o nosso intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Então, se você tem uma flora intestinal boa, você tem uma ação cognitiva muito melhor e física também. Então, é muito importante que dentro da sua alimentação, você tenha uma quantidade adequada desses macronutrientes. E você saiba como colocar. Esse é o grande segredo para que você tenha uma boa dieta. E não menos importante, você tem os micronutrientes, que fazem parte do nosso sistema imune. Tudo que trabalha aqui dentro, é necessário que você tenha uma quantidade boa de vitaminas e minerais. E é onde você encontra. De pelo menos três porções de frutas durante o dia. E três porções, sendo elas de legumes e vegetais. Certo? Tchau. 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 Tchau.